Olá, o Gasturistano de hoje com Ellen Ravagnoli traz a dica de viagem de Fortaleza, a hospedagem aqui no Bourbon, tá bem? Nós escolhemos esse apartamento, venha comigo, vou te mostrar um pouquinho do que tem lá dentro, com certeza você vai gostar. O número do apartamento é 21,01, vem! Tem espelho, aqui tem um banheiro, esse banheiro ele é bem gostoso, bem confortável e quando você fecha aqui você fica com a porta de ambiente lá do quarto, porque esse apartamento tem dois ambientes, tá? Então quando você abre aqui, fica com a porta voltada para o primeiro ambiente. Esse primeiro ambiente aqui nós temos TV, um nicho aqui bem decorado, algumas coisinhas de decoração, frigobar, tem uma garrafa térmica aqui, que dá para fazer café, para fazer chá, tem uma vista maravilhosa para o mar. Aqui em Meireles, em Fortaleza. Olha que lindo, hein pessoal? Imagina fazer um jantar aqui maravilhoso, ou com a sua família, com o seu namorado, com o seu marido, olha só, de vista aqui para o mar, mesa confortável, esse ambiente é lindo, olha que diferente essa lâmpada, bem diferente. Muito legal aqui a decoração. Aqui tem um sofá e tem um livro pessoal, ó, Ceará Terra de Luz. Com certeza que tem muitas fotos de lugares para você conhecer e visitar aqui no Ceará, principalmente em Fortaleza. Vem cá. A segunda porta que eu disse, do banheiro, você fechando essa porta. O banheiro só fica do outro lado, com a porta aberta, a área externa, o segundo ambiente. E vem para cá para conhecer o segundo ambiente. TV, bem grande. Cama King Sizer, super confortável, olha que delícia, macia. Uma vista linda também para o mar. E essa cadeira aqui, pessoal, vou contar para vocês, ó. Dá para descansar, dá para ver a praia. Tudo muito, muito gostoso. Adoro um balanço, mas vamos lá. Acabar de mostrar o apartamento para vocês. E olha que tem aqui, ó. Um mini closet, rico em gavetas, em armário. Tem mais algumas gavetas. Aqui tem os cabides. Aqui para trás tem mais cabides também, para cospar roupas. Aqui já tem algumas coisinhas nossas. Olha que bacana. Não precisa se preocupar com roupa mal passada, ó. Tem tábua de passar, tem ferro. Aqui tem o cofre para você guardar suas coisas mais preciosas aí. Fora isso, tem roupão de banho. Roupão e aqui umas sapateiras. Tem as sapateiras aqui embaixo. Vale muito a pena você vir e se hospedar aqui. Ó, vou mostrar o banheiro, hein. O banheiro é a coisa mais linda. Para começar, isso aqui já é um detalhe do banheiro, tá? Essa persiana, ela abre. Quem está aqui na cama pode ver tudo o que está acontecendo lá na banheira, pessoal. É um apartamento de muito bom gosto, rico em espelhos. Dá para separar os ambientes. Mas agora eu vou mostrar o banheiro, tá? Banheira com hidro, maravilhosa. Lá em cima tem umas luzinhas de LED, que dá para mudar as cores por aqui, tá bem? Ó, dá para mudar as cores pelo controle. Dois chuveiros, ou seja, você não precisa mais tomar banho sozinha. Nem um lugar muito apertado. Duas piadas lavatórias. Aqui tem um kit beleza. Aqui embaixo tem fecador, tem toalha. Um espelho muito grande, tá? Dá para acender aqui as luzes para fazer maquiagem. Fica a coisa mais linda. E vem cá cá. Olha o banheiro aqui, Paulo, ó. Ó o banheiro, super bacana. São dois ambientes. E como que isso aqui se divide tudo em dois ambientes? Justamente por essas portas aqui. Essas portas de correr separam o quarto de sala. E eu também posso abrir todas as portas. E deixar tudo para um ambiente só. Muito bacana, né? Muito gostoso. Uma delívia. Vale a pena experimentar. Cortesia do hotel. Nossa, tudo de bom, né? Comemorando a primeira gravação do Gastro Estando para o Entre Mulheres TV. Vou estar brindando aí. Mas, ó, pessoal, não sou muito boa em abrir champanhe não, hein? Mas vamos lá. Vamos nessa, ó. Tchim, tchim. Um brinde a todos. Muita saúde. Até o próximo programa. Beijão. Tchim, tchim. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva.